Está há 10 anos aqui do mesmo jeito, o cara comprou os cavaletes novos, colocou o carro em cima e está aí, desse mesmo jeito, sem as condições que estão aqui. Uma pena, né? Dá uma dó. E aí, madrugueiros, tudo bem? Começando aqui a série nova aqui dos carros antigos abandonados. Estou aqui com o meu amigo Marcelo Romanelli, como sempre. Prazer de novo. Abrindo as portas aí para a gente, para a gente estar fazendo matérias incríveis, com carros incríveis e hoje não é diferente. Primeiro, obrigado por ter vindo de novo. Tem bastante coisa para a gente mostrar, como a gente falou no vídeo anterior, que é uma surpresa. E essa, eu falo para vocês, que é a maior surpresa de tudo que eu tenho aqui, né? Seria um Climont Belvedere 1956. Ele é um coupé, duas portas, sem coluna. Automático e o cereja do bolo. Ele não é automático convencional, que a gente conhece. Esse câmbio na coluna ou embaixo. Ele é no painel, é por botão. Está sensacional. Um carro desse aqui é raro nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. Sim, eu convivo com um carro antigo há muitos anos. Meu primeiro carro foi em 99. Só que antes eu já participava de muitos encontros. No início dos encontros carros antigos aqui em São Paulo, lá da Gelimbóia, que veio até depois. E assim, esse foi uma grata surpresa. Quando eu comprei o Lava Rápido, ele já até estava aqui. E esse é o segundo carro que eu vejo desse modelo aqui no Brasil. Não sei se tem outros. Eu, nos encontros que eu participo, nunca vi. Então, não sei. Pode ser que quem está olhando aí, de repente, põe nos comentários abaixo, lá depois, que já viu. E manda a foto para a gente, né? De repente, se puder falar onde ele está, a gente vai atrás de uma foto para o Mato. É muito legal. Porque realmente eu não conheço outros. Só vi dois. Um montado e esse daqui. Infelizmente, está parado. Como vocês podem ver aqui, o carro está parado há tanto tempo? Bom, ele está há dez anos. Comigo, só comigo, que eu sou do homem de estacionamento, Lava Rápido aqui, comigo há seis anos. Ou seja, antes de mim, ele já estava há quatro anos parado aqui, do mesmo jeito, só acumulando essa poeira que vocês estão vendo. A única coisa que mudou só foi a poeira. Só a poeira. Só a poeira. Antes desses dez anos, você acha que ele estava rodando ainda? Não, ele não estava rodando. Como o antigo dono de estacionamento, ele passou um pouco a história desse carro, ele já estava parado em outro estacionamento que era dele, mas montado. Depois vocês vão ver, o Pablo vai colocar aí, ele está sem a suspensão dianteira. O motor dele? O motor é original, o Big Block, um V8. Está todo original. Está aí, faltam algumas peças. Eu creio que bombadado, se não me engano, e algumas outras peças. Mas, assim, ele está, motor, câmbio, diferencial traseiro, está tudo aí. A coluna de direção está desmontada, está no porta-malas do carro. E, assim, o que falta mesmo que esse carro está andando é ver essa parte micânea, for para realmente, para funcionar e colocar a suspensão dianteira. E o dono vinha, ou vendeu, ou pôs carro na rua, porque um carro desse aqui que está parado, dá uma dó tremenda. E você não fala quem é o dono, porque você está na fila, caso... É exatamente o que eu quis falar. Não adianta que perguntar, porque eu estou na fila e eu sou o primeiro, hein? Por favor. É isso aí, Marcelo. Obrigado por ter aberto as portas da sua piscina novamente, para estar mostrando para a gente com a realidade de assistir. É de cortar o coração, se você puder mostrar o vídeo para o dono do carro, para ver se ele se toca no coração dele. Ou vende o carro para o Marcelo, ou põe esse carro para rodar. E chama a gente para filmar esse carro rodando. Porque, de fato, um carro desse aqui não pode estar escondido. Não pode estar parado, não pode estar acumulando coelho. Sim, é de dar dó. A gente que gosta do carro antigo, a gente quer rodar. Eu sou uma pessoa que eu tenho o meu carro antigo e eu ando com o carro. Inclusive, no mês passado, no nosso clube, a gente saiu de São Paulo, pegamos a viaduta, fomos almoçar em Santa Isabel com os carros que a gente tinha. Para pôr eles na estrada, para a gente curtir, levar a nossa família, curtir junto com os amigos, contar um monte de mentiras sobre o carro antigo, contar um monte de verdade, um monte de história. Mas o que une a gente que gosta do carro antigo é isso. É se reunir, é trazer a novidade, é realmente mostrar. Não só as imperfeições, como aquelas que eu posso te falar, as novidades, né? Ah, eu coloquei um reloginho novo, eu fiz um notizinho na mecânica. E a gente vai tirando ideia um do outro e o que a gente vai fazendo no nosso. São histórias diferentes do porquê. Tudo tem um porquê também, tá, pessoal? Não é só julgar, né? Ou só o carro tá encostado. Então, cada carro tem a sua história e cada dono tem a sua história. Então, só assim, coisas que a gente deve respeitar. Mas, assim, a gente espera que o quanto antes for pra rodar, melhor, né? Agora, você, por exemplo, já fez várias propostas pro dono desse carro pra vender pra você. Sim. E o dono do carro não larga o carro de jeito nenhum. Não larga. Fala que vai montar, que vai montar, que vai montar. Então, você vê. Já é um ponto, o carro não tá abandonado. Ele tá parado, mas ele tem um dono. E o dono não vende ele. Por quê? Porque gosta, porque pretende, de repente, montar ele novamente. Sim. Quanto você já montou? Assim, de montar meu, uns quatro. Agora, amigo, primo, você teve a oportunidade no encontro, de filmar o encontro, falar, ó, aquele carro é do meu primo, aquele é do meu... Então, eu ajudei, eu participei de cada um. Foi bastante, foi bastante. E não só tá participando diretamente, que também a questão do carro antigo é irmandade. Se você tá precisando de uma peça, eu sei quem tem, com certeza eu vou ligar pra ele pra te indicar. Então, eu coloquei isso como participação. Eu participei também. Madrugueiros, esse foi o primeiro episódio dessa nova série de carros antigos abandonados. Com aspas aí de que esse tá abandonado. Não tá abandonado de não ter dono. Tá guardado. Tá guardado. Tá guardado há muito tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É o primeiro episódio. Virão muito mais episódios aí pela frente. E com certeza vocês vão ver muito aí o Marcelo aqui mostrando várias dessas realidades pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Marcelo, muito obrigado aí. Eu que agradeço a sua visita. E a porta tá aberta. Se você precisar de mim, a gente tá sempre aí. E pra quem precisar, deixa... Não é aqui embaixo, antes de tudo deixa o joinha. Mas no comentário ali, passa pro Pablo o que vocês precisam. Se eu puder ajudar, a gente tá em contato e a gente ajuda. Eu ajudo, eu ajudo. Pode ficar aí sem interesse nenhum. Isso é mais importante. É isso aí. Madrugueiros, obrigado pela visualização de vocês aí, pela audiência de vocês. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Um abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau.